Salve, salve, growers de todo o Brasil, do mundo, e quiçá aos espalhados pelo universo, cultivando a sativa sagrada. Como vai você, amigo cultivador, amiga cultivadora, apreciadores em geral da gândia? A gente espera que você esteja, ó, daquele jeito. É isso aí, comunidade Grower Maker, vamos pra mais um Chá das 4h20 de edição número 95. Então, ó, aperta o teu aí e vamos juntos! Comunidade Grower Maker Natural Mystique Ganja, ganja na união, fazendo a plantinha expandir sua visão. Pra tomar esse chá aqui com a gente, tá, como sempre, aqui o nosso querido Churuganja. Muito boa tarde, meu querido, como é que você tá? Boa tarde, grande natural, boa tarde, Pedrão, boa tarde, comunidade, vamos pra mais um Chá das 4h20. Salve, Pedrão, boa tarde, meu querido! Daquele jeito, aquele horário bom pra rabaziado tomar aquele chá em companhia da comunidade Grower Maker. Isso aí, já quero te convidar pra deixar o teu comentário, falar um pouco aí da tua experiência de cultivo, trocar um pouco com as informações aqui com a comunidade, ou se você tem qualquer dúvida também, deixa escrito aí nos comentários, que nos próximos chás a gente lê, repercute e troca essa ideia com vocês. Então, ó, não deixa de deixar aquele like e compartilha o conteúdo também. Vambora pro nosso chá! Vambora pro nosso chá! Haha, pimentinha de pernas pro ar, mas aqui é tudo muito bem organizado, bem trabalhado. A maior e melhor loja do cultivo indoor do Brasil. Vem pra cá, não perde tempo não, vem além dos materiais de todos os produtos, vem aprender também a fazer a sua própria medicina, cuidar das suas pilhinhas. É isso aí, só alegria, segue a gente lá nas nossas mídias sociais. Vem que vem pra nossa família, Grow Power! Nosso sistema de nutrição, ele é composto por um fertilizante líquido e um blend de rochas. Um complementa e ativa o outro. Em conjunto, fornecem todos os nutrientes que a planta precisa em todos os estágios dela, desde a germinação até a floração. Música Chocogroe Manda aí, Belinha. Manda aí, Belinha. Música 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 Acompanhando o cultivo delas pra que elas consigam fazer o tratamento de seus filhos. Emocionante, né, Pedrão? Essas mães aí trazendo muita bagagem e também um direcionamento de o porquê que é importante a gente lutar pela legalização, né, cara? Mano, demais. É uma história que a gente, acompanhando de perto, fica cada vez mais tocado. E incrível poder trazer isso pra galera, pra galera também sentir um pouco do que a gente sente ali nesse acompanhamento que a gente vem fazendo semana a semana. E passar um pouquinho do que a gente vê todo dia, do que a gente sente todo dia. E a galera poder ter acesso a isso também e ver o quão tocante isso é e em quantos lugares a maconha pode levar a gente. É sensacional. É isso. Só quem não viu ainda o vídeo, dá uma olhada ali na nossa playlist, né, uma homenagem às mães. Churu, foi sensacional e agora a gente vai trazer os depoimentos delas separado ali na íntegra, né, de cada uma dessas cinco mães. É só história boa pra contar que motiva a gente a lutar por essa legalização de uma vez por todas, né, cara? Com certeza. A gente precisa tirar da sociedade aquele pensamento que maconha é uma coisa de vagabunda, é uma coisa que não serve pra nada, é uma coisa de quem não gosta de trabalhar. A gente tem que tirar esse senso comum e explicar que isso é medicina, que isso é remédio, que isso faz bem. Então a gente tem que lutar por essa liberdade, lutar pelo medicinal, porque isso já muda a vida das pessoas e pode mudar mais ainda, porque ainda tem muitas mães que não têm esse acesso e precisam ter. Exatamente. Você que é advogado ou conhece um advogado, médico e médica, que quiser entrar nessa caminhada aqui, ajudar essas mães a conquistar o seu HC, aos seus tratamentos, às prescrições médicas, entre em contato com a gente, a gente faz esse link com essas mães queridas, né, e o importante é a gente avançar nesse debate, nessa legalização. Vamos dar uma olhada aqui no que a galera comentou nesse vídeo, né, ó. O Cheves, ele diz aqui, sensacional, rapaz, e parabéns a essas mamães. Resistência, conhecimento gera conhecimento. Erva no quintal de todos, nós que legaliza um salve à vida. O Anonymous fala aqui, ó, feliz dia das mães de todo mundo e espalhados pelo universo. O Arthur aqui, ó, ele fala, acompanho o projeto desde o início, Tô muito feliz com a evolução constante, parabéns, muita luz na vida de todos os envolvidos. Sucesso pra cima, galera. Liberdade à planta, pô, ele toca nesse ponto, né, cara. O avanço é constante e a gente não pode desistir, né, Churu, porque senão não vai pra frente, né, cara. A gente precisa sempre se conscientizar, seja quem tá chegando agora, né, como eu, como quem já tá mais nas antigas, como você, Natural, Tiagão e todo mundo, a gente precisa se conscientizar de, por mais que a gente não tenha chegado no objetivo, já melhorou muito. E só melhorou porque houve luta, porque se não houvesse luta, a coisa estaria como estava há muitos anos atrás. Então, é não parar, é não desistir, porque está havendo avanços. A gente não tá lutando em vão, tá tendo resultado. E a gente tem que continuar nessa batalha. A Rafaela Justino deseja um feliz dia das mães pra todas as mães guerreiras e abençoadas. O Yuri diz aqui, ó, feliz dia das mães. O Dibas, feliz dia das mães também. Ó, Bianca, diz aqui, ó, que vídeo incrível. Realmente é muito emocionante ver como a Cannabis está salvando a vida de tantas pessoas. Feliz dia das mães pra essas guerreiras. Pedrão, muitas famílias têm, né, uma dificuldade de falar sobre a maconha, de falar sobre os tratamentos, né. Acho que um vídeo como esse é pra essa pessoa mandar pro familiar pra ver que a causa é nobre, que a causa é bonita demais, né, cara. É um exemplo ótimo de como inserir o assunto dentro de qualquer família, né, pra qualquer pessoa. Como a gente falou, né, antes mesmo de soltar esse conteúdo, quando se trata de mãe não tem muita conversa, assim. Ou tu é mãe, ou tu tem a mãe ali. Então, tu teve, né, de qualquer forma, mas é um pilar dentro da família, assim. O Rui Manson, deixa aqui, ó, a planta sagrada salva vidas, com toda certeza, meu querido mestre dos tragos aí, ó. Humberto Martins, emocionante ouvir essas mães. Não entendo por que que os médicos estão contra a ciência. Incrível como não querem ver os resultados que a ciência e os relatos mostram o tempo todo. Se os médicos avançarem essa causa, nós tornamos mais fortes, porque contra fatos não terá argumentos. Churu, aqui é o principal, né, a gente vê um relato dessas mães, todas elas falam da dificuldade que é do próprio médico, neurologista, psiquiatra, começar a entender essa dinâmica e ver na prática os resultados que elas conseguem ver dia a dia. Então, os médicos precisam se atualizar rapidamente, né, meu querido? Com certeza, precisamos dessa atualização dos médicos e precisamos também de incentivo do governo federal, do Ministério da Saúde, para fazer essas capacitações gratuitamente para os médicos se inscreverem, sem pagar nada. E aí a gente vai ter um incentivo maior, porque também o alto custo também é uma das coisas que dificulta a capacitação médica. Sim, e muito bom também, não só para os médicos já formados, que já estão exercendo, mas, pô, aquele brother que está fazendo medicina, que está pensando em cursar medicina, que está acabando o curso. Mano, ó, sistema endocannabinoide, já ouviu falar? Mano, ó, tratamento com cannabis medicinal, porque esses aí são os profissionais do futuro, né, mano? E querendo ou não, os profissionais do futuro precisam estar preparados para essa revolução que a gente está fazendo acontecer e que vai acontecer. Melhor para todo mundo, a gente quer como primeira opção, não como última opção, é o que essas mães dizem nesse vídeo. O Fabrício diz aqui, ó, é esse o entendimento. Se muitas mães não conseguem nem pagar o valor X para trazer o remédio, quanto mais montar um super cultivo. Exato, a gente tem que, por isso a gente tem que divulgar informação, por isso que a gente tem que é importante um canal como esse. Porque na cabeça da sociedade, quando aparece uma notícia, ah, encontraram uma estufa de maconha. O leigo, quando vê aquilo, acha que é um super laboratório. Acho que tem um monte de equipamento, está fazendo um monte de droga, é um super laboratório. Sendo que aquilo ali é apenas um ambiente que é feito para manter a descrição. Porque se a gente for numa condição normal, aquilo era para estar no quintal. É só um jardim, galera, tá? É só um jardim. O Gabriel fala aqui, ó, salve, salve, galera natural. Ah tá, saber como faço para entrar em contato com vocês para ver a respeito do curso. Obrigado, agradeço desde já. A gente vai ter o nosso curso que vai abrir agora no final desse mês, comecinho do mês que vem. Logo mais a gente vai dar essas informações. E tem a Torne-se, né, Pedrão? Para quem quer já ter o conhecimento agora, de graça, ó, é só colar aqui na descrição do vídeo. Tem o Torne-se um Grower. Você vai ter ali seis aulas gratuitas, desenvolvimento de vida da planta, a parte jurídica, a parte médica. E também até descarboxilação entrou como bônus aí nessas aulas, né? Pois é, mano, tá tudo lá de graça. Para a galera que já quer sair da estaca zero aí, né, começar a dar seus primeiros passos em relação ao cultivo. Bora! Agradecer demais aí quem comentou aí nesse vídeo, querido, né, com essas mães maravilhosas, guerreiras, as mães-conheiras aí do Brasil. Ah, com certeza. O autocultivo barateia, o autocultivo é terapêutico, o autocultivo ensina a disciplina. E para você cuidar de uma planta na quantidade suficiente para fazer a sua extração, você vai precisar de disciplina, não é só uma plantinha que vai te atender. Então, vai exigir disciplina com horário, disciplina com anotação. Você faz toda uma mudança na sua vida para poder ser o cultivador. E isso também é terapêutico, isso também faz bem. E, além disso, a gente tem o benefício de reduzir os custos, né, principalmente para quem vai poder fazer além no seu quintal. Então, a gente tem que incentivar o autocultivo. A gente não pode deixar a planta na mão dos grandes empresários, das grandes indústrias. E mostrar que a maconha pode ser uma saída para a saúde pública, né, e para a questão da segurança também, quando a gente parar de prender pessoas por causa de maconha, né. Não é isso, mano, só a informação democratiza o acesso. Eu acho que a pessoa só é capaz de falar se ela quer ou não fazer uso de maconha, se é legal ou não, se pode ou não pode, depois que ela entende de fato do que se trata a maconha. E a gente não para, é sempre assim, todo dia, ó. Já quero te convidar para entrar no meugrow.ganza.ep, o perfil aí dos jardineiros e jardineiras desse Brasil. E para você que gosta aí do conteúdo e quiser apoiar o canal, entra aí na nossa campanha do Apoia-se ou se torne um membro do canal. Dessa forma a gente consegue viabilizar essa produção de conteúdo diária. Valeu, natural. Pessoal, entra no Apoia-se, vamos apoiar, tem várias recompensas, tá. Se você gosta do conteúdo, você vê o trabalho que é feito aqui na hora, mas que já começa desde cedo na programação do conteúdo. E lá no Apoia-se, pessoal, tem benefícios, tá. E também quem participar do Apoia-se, breve, breve vai ter sorteio de produtos só para apoiadores. É isso aí, rapaziada. Valeu aí quem esteve aí no nosso chazinho das 4h20, semana que vem tem mais. Então comenta aí nos vídeos para a gente comentar os seus comentários nas próximas. É sempre uma delícia tomar esse chazinho com vocês. Churu, obrigado por mais um, meu querido. Volto sempre. Valeu, natural. Valeu, Pedrão. Valeu, comunidade. Sempre um prazer estar aqui, renovando o ânimo sempre, semana voando e a gente trabalhando. Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Pedrão, vamos que vamos, meu querido. E vai ter a semana ainda inteira para falar de ganja. Tamo junto, mano. Daquele jeito. Semana só começando. Tem live a semana toda ainda. Salve, Zão, Churu, ganja. Obrigado pela presença. Ganja natural, nosso mestre. Obrigadão aí pelo convite. Muito bem, então, pessoal. Nosso chá das 4h20 vai ficando por aqui. Até. Tchau. Comunidade. O jardineiro, revolucionário, com o seu cultivo, transforma o cenário num jardim florido. Ele mete marcha mil com seu coração em cada flor desse Brasil. Legaliza a planta, sempre com amor. Cuida com carinho, aprecia o sabor. A terra fertiliza, traz a abundância. Na mente acende a brisa, aumenta a esperança. Esperanças, mudanças, estão no ar. Leis e padrões começam a se alterar. Valores invertidos, agora questionados. Abrindo a sua mente, o novo é criado. Natural, mystique, ganja. Ganja na união. Fazendo a plantinha expandir sua visão. Tchau. 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 Tchau.